Ok, meu pessoal, estamos então de volta para a última parte do nosso e vosso Beatbox, rubrica quem sabe faz o vivo, vamos dar aqui freestyle, eu vou receber bem os meus convidados. Já salve o Chuchuino, não check me out, oh, yo. Flow é Maserati, imponente, Bugatti, estou a queimar asfalto, tipo estou numa Ducati. Tá aqui, freestyle, do Vui, TV, com GM e uma nega G, tá afim a KB Max e uma nega Max. Controla eu te ouvindo nessa banda, tu sabes como é que é, manda a chuva que é que manda. Tu sabes como é perigoso quando escrevo, pode estar parado, mas no freestyle te levo. Minha visão está para além do alcance, eu não posso falhar, eu posso não ter a segunda chance. Cedo entendi, há que dar tudo de mim, porque eu quero ter mais notas com os versos de OB. E são freestyle que até parece letra, ao pé de mim os rappers até parecem treta. Uno, dois, três, caramba. Tu sabes como é que é, rappers vão fazer lambada. Freestyle mal, tu já sabes, nigga, fui. Poucos MCs conseguem chegar aqui, até o Mohamed vai ficar ali. Tu sabes como é que é quando um gajo improvisa, escandaliza. No freestyle eu sou que nem um Giza, amém. Aleluia, freestyle cuia, maniga gala. Tu sabes como é que é, boca, arma, rima, bala. Controle e disciplina refletem o que eu sou. Então respeita quem chegou, do Ivo do Vó chegou. Respeita quem chegou, do Calibrado chegou. Respeita quem chegou, da Mille Mambo chegou. Respeita quem chegou, do Beatbox chegou. A salute you. Yeah, zambi na minha back, escondo o teu feitiço. Repressão, vampiros, cuspo, crucifixos. É só queimaduras, voltam pro abismo. Porque eu trouxe a salvação do liricismo. Rap tal como o sol, é quente, dá-te luzes. Compromisso com a música até o outro das cruzes. Santana ou Camama, não importa. Porque eu liberto imortalidade pela boca. Oh my God, this shit burn. Não paro nos problemas, life goes on. Watch the tron, me, boimex. Maca grande concorrência, grita S.O.S. O barulho é S. E se tu soubesses, minha qualidade só aumenta o vosso stress. Baby, baby, we dress to impress. Reprequendo o nosso style, é sempre fresh. Atrás do cash, sem ele nada acontece. A intenção é nunca depender do fim do mês. E eu já passei pelo vale da morte. Esse visto não foi aceito no meu passaporte. Nah, I'm a boss. Nunca toca cuspir barras ciques. Não é vaidade quando digo feito nice streets. Eu tenho sido o meu suporte. A long time. Nem tudo corre bem, mas adoro essa life. Life, life. O boy nice. Salud. Meus niggas são cães de raça. Saem de casa e vão à caça. Teus niggas daí não passam. São cães de sala. Sem nome na lista. Nem fui eu que tive pressa. Foi a famosa que me subiu a cabeça. E o meu sucesso não tem prazo. Maia não é o meu calendário. Meus profs dizem. É o aluno que chumbou um dia. Tá atrás de formar CDs. É ouro. Alquimista. Eu e a cama tínhamos. Relação séria. A crise entrou no meio agora. A coisa tá muito feia. Acabou-se as vacas gordas. A micha não bate a porta. Racha a conta. Faz vaquinha. Se não tens nada. Lava a loiça. Eu conheço bem o Fernando. Como pessoa. Dinheiro sempre sai. Mas eu só durmo quando ele volta. Blocos de notas no bolso. Ao lado. Uma de 18. Burro velho. Capim novo. Agora. Nada é de graça. Estar parado não adianta. Caravana passa. E com ela muitos falam. Mas no final do dia não. Dizem nada. Concordam contudo. Agora estão tipo batatas. Ya. Ya. Digita finha bombástico. Aquilo que eu rimo é bomba. Fico maluco. Pego num rap assim e faço que zomba. Tipo. Chega passada. Pego no mic lixo com uma tua namorada. Na mesma cama. Não. Tu ficas do lado oposto. Pegas na minha rima. Niga. Ficas sem rosto. Claro que tu não entendes nada daquilo que rimo. Claro. Pego na rima. E mudo o clima. Climo. Chama a prima. Primo. O niga pega na rima e assassina. Assassino. Óbvio. Eu tenho que improvisar. Pega na tua cru e ponho a visar. É melhor ficarem do outro lado. Lá na visar. Não na Louie. Na Louie V. Ok. Eu vi. O G pegou no M. O G pegou no M. O G pegou no M. Chegou para aqui e disse onde é que está o Vui? Não sei. Ok. Então chama o KB Max. Ou o Nigga Max. Papei todas essas chamadas. Chama-me a f***. É trox. Yes. 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 Digita finha é o da best. Yes. Next. Ok. É melhor mudar a cassete. Porque aquilo que eu faço é rap. Que zomba. Eu nem sei. Wack. Uns dizem que eu sou. Que eu estou perdido. Eles dizem. Mas o meu range diz que eu sou f***. Enquanto que eu estou no cubico. Irá papá. A minha índia está grávida. Vai me trazer um novo yakari. Yes. Me. Chama-me reprodutor. Digita finha é o produtor. Para ti tutor. Ou professor. Me. Não tem como. Um dia fui hardcore. E agora sou whatever. Dizem que sou cantor. Yes. Me. Sandinga. Me. Sem palpite. Digita finha. Entra para o mic. Liga sem convite. Eu já não faço isso a bué. Não tenho que dar desculpas. Mas eu pego na tua dama fina. E transformo numa. Hey B. Rato part 2. Mano. Isso não é rap. Isso é melodrama. Hello mama. Pero mama. Banho negro certo. Tipo Michelle Obama. O teu rap é falso e form. Cala a boca a malta dorme. Juro estou seguro. Flow mais duro do que hard porn. E o puto é um guru. Yeah. Arjun. Rappers são tiros no escuro com uma airgun. Airgun. Nem de fato perco o capa. Superman. Mano quando um gajo rapa. When a suca mente é a cuca trem. Garantia de uma super jam. A minha crew. Estrela é super nova. A tua crew. Sente a espera que a cuca chova. E um gajo apanha. Flutua. Não recua. Rap da rua. Nos não paramos. Estamos. Sempre. Onde começamos. E agora um gajo sempre a improvisar. Não dá para parar. Hustle part 2. Tá ladar. Bom meu pessoal. E assim foi mais um Mega Dope Beatbox Conceito à Garagem. Hoje tivemos Gita Finha e GM. E depois na rubrica Quem Sabe Faz ao Vivo. KB Maxx e o meu Homeboy Maxx. Ok? Fica aqui a promessa de voltarmos a próxima semana. Com mais disposição. Mais power. Acelerando em potência máxima aqui na nossa garagem. Uma semana de luxo e muita paz para todos vocês. Eu sou o Ivo Duval. A.K.A. Tuvino. A salute. A.K.A.